No Rio Grande do Sul, quatro cidades receberam 1.957 estudantes para a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Em Sapucaia, as provas foram realizadas em duas escolas. Tido um pouco mais tempo de estudo, melhor até. No sábado, eles tiveram que responder 90 questões na área de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, foi o dia da redação, matemática, linguagens e códigos. Todas as minhas expectativas estão hoje nessa prova. O tema da redação desta segunda aplicação da prova foi Caminhos para Combater o Racismo no Brasil. Os gabaritos serão divulgados na quarta-feira, dia 7, na página do Enem 2016.